Música Meu Deus Agora funciona mesmo irmão Funciona tio Funcionou, calma Isso não vai ser Isso mano Eu pedi muito pra ele Eu pedi, eu falei assim Coronado deixa Eu da uma voltinha mano, eu te dei emprego Eu te dei uma oportunidade Ninguém te deu essa oportunidade que eu te dei Ele, ah viado Você vai acabar com calma Você anda muito forte Eu não viado, eu vou andar de boa Eu vou andar com você Você não deixou andar na Lamborghini Eu falei, porra Beleza Não é maluco mano, não é maluco Viado Body kit camadas L1 Olha esse baguinho E meus amigos mano Hoje começaram mais um vídeo pra vocês Aqui mano No canal do Lada Hunt É o seguinte rapaziada Hoje começaram esse videozão Mano, olha que o coronado não para de ver Eu quero um body kit desse Você quer um desse? Aham Você quer? Vai ficar querendo Mano, mas muito bonito É só 20 mil reais Muito foda Esse aqui rapaziada É um camaro igualzinho do coronado Só que tá com um kit dos L1 Que que é o kit dos L1? É uns body kits, tá ligado? É outra frente É uma sainha aqui embaixo É uma sainha aqui do lado E esse tá com o body kit do lado Tá mais largo né? Tá mais largo Mano, de verdade mesmo Eu apoio você fazer esse projeto No seu camaro mano Eu apoio Apoio muito Eu também apoio É esse para-choque aqui ó Eu também apoio Eu só não pago né? Porque é 20 mil reais Mano, é muito caro rapaziada Hoje Eu peguei o camaro que eu andava escondido Gui, abre aí, abre aí Mano, quer fazer uma maldade comigo? A câmera é grande hein Fecha aí Não conta Não conta Não conta Né? Vai pegar o camarada do coronado escondido agora Por vião Nesse exato momento Ele acabou indo pra ser seco Sério? Rapaziada Mano, você sabe o que ele tá vendo lá no meu quarto? Um kit dos L1 pra comprar Mano, o coronado tá apaixonado no camarada dele Vai como nessa Olha o bichão aqui, meu irmão Ai, que lindinha Mano Vai mano Só que velho Hoje Eu não vou dar presente Eu não vou fazer nada Eu vou acabar com o camaro novo meu amigo Ai coronado Como é bom ter um funcionário rico agora né meu parceiro? Tá aí a chave? Mentira Mentira meu irmão Mano, olha isso rapaziada Esse camaro aqui mano, é muito novo, tá ligado? Eu mano, sou apaixonado em camaro, vocês sabem Eu já tive três camaro, um 2013, um 2014 conversível, era igualzinho esse aqui só que branco conversível e um 2018, tá ligado? Eu posso falar que eu sou apaixonado em camaro e mano, sempre vai ser um dos meus carros favoritos que eu já tive na minha vida E hoje, vocês tá ligado mano, que eu vou pegar esse camaro e eu vou acabar com tudo, vamos fazer um burnautão? Eu acho que tá cheio o tanque, acabei de conferir Mentira Mas tá velho esse período Sério? Nossa, um montinho Mano, dá pra... Pra acabar tudinho essas listras aqui Mano, dá pra acabar com tudo, rapaziada, eu vou pegar o carro do coronado E é isso mano O porta-mala É que eu achei que minha jatabela tá aqui, a gente vai dar um rolê, sabe? E aí eu deixei minha jatabela aqui dentro Vai que estraga Nossa, já estragou Nossa, ficou tudo amassado Não sei Nossa Gui, quebrou a jatabela, você deu rolê com ele ontem? Ligou, ligou Ah, pelo menos ligou A gente tá amassada só Ah, marca de guerra né Rapaziada, você tá doido mano, esse camaro do coronado mano, é muito lindo Eu já até gravei um vídeo mano, parabenizando o coronado por ter comprado esse carro, tá ligado? Esse carro específico, porque ele, mano, mitou, tá ligado? Eu, eu de verdade mesmo, ralei pra caralho na minha vida pra comprar meu primeiro carro esportivo, que era um camaro também E eu sei a felicidade, o quanto ele tá sentindo de ter esse carro aqui hoje Só que meu parceiro Coronado, hoje o bagulho tá na minha mão Caralho, você é pequenininho Pequenininho Caramba mano Eu não consigo nem entrar no carro Ah, era eu que tava dirigindo, é verdade Nossa, você é menor ainda aqui É, ué Nossa Mano, muito apertadinho tá aqui Eu tô saindo... Ai Mentira Merda, que isso Mentira Nossa Ui Ui Era a vez dos dedinhos Mano, vamos nessa Posso abrir? Pode Mano, tomara que ele não ouça, velho Porque, de verdade mesmo Camaro quando liga, faz um barulho? Faz um barulho? Faz Esse não tá só o câmbio Cê tá doido Nossa Meu Deus Para, para Mano, esse carro é brabíssimo rapaziada Se liga nisso aqui mano Nossa É um V8ão Posso tocar Cê é louco mano Ó, de verdade mesmo Eu acho que a minha amizade com o Coronado vai acabar nesse vídeo Porque o tanto que ele tá apaixonado Ele tá com ciúmes, tá na semana dos ciúmes Tá na semana dos ciúmes Ele acabou de pegar o carro mano Eu vou desligar o controle de extração Gui Quê? Não, não Desliga Não, não, não Se liga ó Aqui Aqui cê tá ligado Se apartar uma vez Desliga um controle de extração Vou te mostrar rapaziada Ó, ficou um amarelinho lá, tá vendo? Aí agora Cê clica de novo Cliquei mais um Desliga Agora se eu segurar por 8 segundos Olha a magia Vai desligar 2 Olha lá Deixa eu filmar aqui ó Ela desligou os 2 controles de tração Realmente 2 controles de tração Então agora ele puxa Ou seja Eu posso acelerar E ele puxa Vai sair de lado, tá ligado? Menos, perdoe Vai sair de lado Mano Irmão vai ter o teste fazendo já Você vai fazer por onde? Agora Agora? Tipo, literalmente agora? Aham Aham Meu Deus Coronado, funciona não irmão? Funciona tio Funciona tio Funcionou, calma Que isso não vai ser? Que isso mano? Tomaram? Que camarão louco Coronado Que camarão louco Coronado, parabéns irmão Parabéns Gostei do carro, hein? Mano, quando ele ver esse vídeo, ele vai me matar. Mano, eu já sei até o que eu vou fazer com ele, mano. Eu vou ligar em chamada de vídeo e vou fazer um burnout, mano. Eu te matava, Léo, juro que o pneu do Camaro é R$2.000, cada pneu. Cada pneu, não é os quatro, é cada. Mano, peguei escondido. Eu pedi muito pra ele. Eu pedi, eu falei assim, coronado, deixa, eu dou uma voltinha, mano. Eu te dei emprego, eu te dei uma oportunidade. É uma vida, né? Ninguém te deu essa oportunidade que eu te dei. Ele, ah, viado, você vai acabar com o carro, mano. Você anda muito forte, pá. Aí eu, não, viado, eu vou andar de boa, eu vou andar com você. Ele, ah, não, viado, você não deixou andar na Lamborghini. Aí eu falei, porra. Beleza. É uma diferença, né? Aí eu falei, beleza, tá ligado? Mano, juro, velho. Vamos ver se vai. Ó, 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 joga, meu partinho. Saiu de lateralzinha, tio. Mano, gostoso, hein, mano. Gostoso, hein. Porra, podia achar uma rotatória, né? Mano, eu tô tentando fritar aqui na minha cabeça onde tem uma. Mas as que eu conheço é muito grande. Então, de umas que eu conheço... Tá lotada agora. É, é da rua. É da rua, né? Não pode. Nossa, mano. Pô, sabe o que dá pra fazer, mano? Fala. Eu já sei, Gui. Então vamos nessa, eu tô com você aí. Não, mas não dá pra fazer hoje. Ai, droga. Tem que ser um outro vídeo. Então fechou. Tem que dar a espalha. A gente vai no estacionamento... Ah. Sabe de onde? De qual? Mano. Conta o plano, Léo. Conta, conta. A gente vai no estacionamento do autódromo. Nooooh. Agora? Não. Outro dia. Ah, tá. Do vídeo. Você ia falar, agora? Por quê? Aí lá dá pra fritar. Dá pra gente colocar um cone e fazer zerinho em volta do cone. Você tá comigo? Eu tô com você. Tá comigo? Eu faço zerinho junto com você. Mano, é nóis, mano. E trite tudo. Você tá louco, velho. Mano, que carro lindo e surreal. Olha que carro gostoso. Mano, eu vou... Eu vou fazer. Olha a cara daqui. Ué, eu tô com medo. Eu tô com muito medo. Gui, grava de fora, viado. Grava de fora. Vai, rapaziada. Eu tô segurando vocês. Nossa. O Léo é maluco, mano. O Léo é maluco. Bora, Léo. Vamos, vamos nessa. Mano, vamos ligar pro coronado? Vamos, vamos. Vamos ligar pra ele. Bora? Liga pra ele. Eu vou fazer isso voltando. Nossa, ele vai morrer do coração. Então, peraí. Mano, eu vou ligar pro coronado agora, rapaziada. Nossa, o coronado vai me matar. Ai, meu Deus. Mas aí, deixa eu ir lá fora que eu vou ter que filmar o C, né? Fazer esses erinhos desgramados. Ai, mano, o coronado vem e voltou. Rapaziada, você tá doido. Que camaro lindo, mano. Tem 3% de bateria. Fala, coronado. Esqueça tudo, meu parceiro. Se liga onde eu tô agora, nesse exato momento, mano. Ah, você pegou, meu irmão. No seu carro, moleque. Tô aproveitando. Mas, mano, olha só o que eu acabei de aprender a fazer. Na moral, se liga. Se liga. Vai lá, Léo. Meu amigo. Mano, o que é isso? Coronado. Coronado. Mano, o Léo. Ele tá lá. Olha ele fazendo. Mano, olha ele voltando. Olha ele voltando no drift. Meu Deus do céu. Mano, olha esse pneu aqui, ó. Ah, não, velho. Mas tem que jogar pro pneu. Você gostou? Gostou? É o que fiz. Você me deu dois pneus, tá? É o que fiz. Você tem orgulho de mim? Eu tenho, mas... Não, velho. Velho, você tinha que estar dentro do carro. Tinha, mano. Mas é mais uma vez que eu vi pra você ver. Pai, ó. Só pra você achar engraçado. Mano, olha isso. Pode fazer bastantão. Olha isso. Eu vou fazer muito, mano. Eu vou fazer um burnout que vai fazer... Mano, vai fazer muita fumaça. Acaba tudo, ó. Se liga. Nossa. Gostou? Mano, olha a cara. Não, não lembra não. Vai de senhor, Léo. Você vai ver. Vai de senhor. Vai de senhor o que, meu irmão? Eu tô com seu calo. Eu que tô com a palavra. Eu tô com a palavra. Ah, você é uma estantaluga, né? É metona estantaluga. Nervoso, meu parceiro. Parabéns pelo carro coronado. Você pensou que seria só palavras... Não. Você pensou que seria palavras só bonitas? Não. Eu te empresto ele, mas... Ele te empresta. Acabou. Deusinha. Não, aquele dia que eu te pedi quando você comprou, você não falou que ia me emprestar. Eu sou uma mulher que emprestava. Ah, falou mentira. Você tá junto, pelo menos, né? Você quer tá comigo? Eu vou passar te buscar, então. Ainda vai fazer um burn-out pra acabar com tudo, Pneu. Para, bota. Para, bota. A cara dele, quando você fez o drift, é de chateação total. Sério? De verdade. Como te ligou? Ele tava com a cara, tipo assim... Ah, mano, eu não queria que tivesse pegado mesmo, nem pelo vídeo, porque ele tava chateado, velho. Sério? Ele tava com a cara de bosta. Aquela cara de bosta do coronado. Só nós conhecemos a cara de bosta dele. Ah, mano, mas na moral, que carro gostoso. E é bonito ver você dentro dele, assim. Nossa, eu também me acho muito bonito. Dentro desse carro, até eu. Viado, que massa, velho. Você vai voltar pra casa, você vai fazer um burn-out de coelho? Eu acho que ele tinha que ver. Sabe onde você vai? Naquela nossa antiga casa, na rotatória. E faz um zero em coelho ali, ó, na rotatória. Tá louco, velho, ele passa um monte de carro. Não, não, de dentro, que é vazio, a rua morta. Por causa do lago. Você segue reto lá na rua do GTA. Ah, lá embaixo. Na rua do GTA, é. Nossa, vai ser massa, hein? Miran, eu botei ele pra fora do carro. É, demorou. Só pra ele ver. Demorou, demorou. Demorou? Então vamos. Vamos seguir lá, rapaziada. Olha o bicho aqui. Pilantrinha, velho. Mano, peguei seu carro. Não tive como não pegar, viado. Tava, mano, eu vi. Sabe a hora que eu tive a ideia? Na hora que eu vi você procurando o kit do Camaro. E eu falei, mano, eu vou pegar o Camaro com coronado. E eu procurando, tipo, na brodera, na humildade pra te mostrar o kit do Camaro. Agora eu vou te mostrar um negócio. Vem comigo. Ó, deixa eu perguntar uma coisa. É que eu tô com um monte de ciuminho. Não, vem comigo. Acabou com meus pneus. Vem comigo. O que que foi? Entra aí, coronado. No motorista ou no passageiro? Atrás. Nossa, eu ainda vou no banho de trás. Com esse, a casa antiga. Vamos pra casa antiga? Sim, né? Vamos lá, hein? Claro que dá. A pontinha do bom. Que isso? Não, não, não. Que isso, Léo? Boa tarde. Vem cá, Léo, vem cá. Vem cá. Que isso? Que isso? Não, não. Meu carro. Não, os pneus. Que isso? Vamos lá fora. Vamos lá fora que vai ser melhor. Vai lá fora. Vem, tosa o seu celular. Segura aqui. Ih,ado, que que isso? Eu vou lá fora, Léo. Nossa, o Burnout. Que isso? Vai, vai, vai. Olha isso. Olha, olha, olha. Vai, 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 vai. Olha o seu pneu fritando. Dá aqui. Puta, mano. 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 Que nervoso. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Agora tem que ir. Abre aí, carcete. Abre o nóis aqui, Léo. Mano, que que eu não fiz, Léo. Mano, que que eu não fiz, Léo. Mano, de drift. Gostou? Nervoso, velho. Gostou? Falou. Achei bonito, velho. Até lá, Léo. Caralho, velho. Ô, Léo, é maluco, tio. Viado, o cara chegou do nada, amor. A galera ali, né? Fez um zerinho e vazou. Viado. Que isso? Viado. Viado. Tem que aprender a fazer isso. Legal. Gostou? Gostou? Tem que aprender no autódromo. Aprender no autódromo. Eu falei pra você que você ia gostar. Viado, meu moço. Vitamo, pai. Vitamo. De nada pela ideia. Agora deixa eu perguntar assim. Os pneuzinhos já eram? Já era. Já era mesmo? Quatro reais agora pra você contratar. A ideia do que? Eu vou te ensinar a fazer isso com o seu carro. Igual o pobre. Me ensina. Eu vou te ensinar a fazer no autódromo, bonitinho. Porque o Camaro, mano, ele dá pra fazer. Só que ele é um pouquinho difícil. Yarisco, hein? É, Yarisco. Serrari. Não pode errar, não pode errar. Ele mirou pra um lugar, vai. Isso. Isso. Lembra quando ele entrou no posto com o Camaro uma vez? Aí você? É, é difícil. É, rapaziada. Vamos pra casa. Gostou desse vídeo, caronado? Pesado. Mano, depois você vai ter que trocar os pneus. Não, trocar os pneus. Ah, não. É isso, rapaziada. Se você gostou desse vídeo, já deixa muito like. A gente não só ligou pro Coronado. Colocou ele dentro do carro e fez erico ele. Mano, deixa o likezão. É isso. Valeu. Falou. Tchau. Tchau, tchau.